É mais um, dessa vez que esse jogo maravilhoso do Harry Potter, com a parada do Harry Potter, Harry Potter saiu o livro, aí depois saiu o filme, e antigamente, quando tinha um filme grande, assim, famoso, tinha que ter o jogo, isso aí é junto, isso aí é o filme e o jogo, e aqui, bom, sei lá que ano que é isso, eu diria que início dos anos 2000, ali, do M5, talvez, não sei, e esse é o jogo do primeiro Harry Potter, que eu jogava quando era criança e me amarrava, tá ali, que porra de óculos é esse, o Dumbledore, e olha só que maravilha, por algum motivo eu me lembro que esse jogo era 70 reais, os controles eu vou lembrar, o Rony tem um R, pra você saber que é ele, maravilha, vamos lá, Rony, ah, esse aqui, o que é isso, ah, esse aqui faz o poder, pô, isso aqui era muito divertido, os bonecos são meio parecidos, tem que ter o, a letra na roupa, pra você saber qual é qual, ah, é tipo um tutorialzinho pra aprender, eu tava aqui tentando mudar, mas eles vão me ensinar, os jogos hoje em dia são assim, né, no iniciozinho, você aprende o, o começo, aprende o começo, aprende os movimentos iniciais, e aí depois ele começa a te dar uns desafios, eu, eu pessoalmente não gosto assim não, eu preferia quando era, você aprende na marra, você começava o jogo no meio do tiroteio, você aprende a dar tiro, aprende a desviar, dá teu jeito aí, agora tem que ensinar tudo, ah, por isso que o jogo ficou ruim, mas esse é bom, esse é bom, é uma coisa chata, quero, quero matar, matar o voo de morte, voar de vassoura, pulou na biblioteca, troço chato, eita porra, satanás esse, tinha esse bicho aí no livro, eu lembro, era o, esqueci o nome, era o amigo da Murta que geme, pô, é bem feitinho, né, pra época, as texturas legais, pô, é bem feitas, pula pra caralho, 25 feijão meu irmão, Não sei se quer tanto feijão. Vou pegar o sapo. Esse bug não foi profissional. Agora... Primeiro dia de aula, ele não sabe levitar ainda. Sabe o feitiço? O que era o nome do feitiço? Esqueci, tem um nome aí o feitiço de levitar. Esse aqui tá chatão, quero prender e fazer uma merda. 25, toma aí. Não podia fazer sem mim, pegar uns feijão no chão. Tá bom. Vai ganhar figurinha. Bacana. Tudo que eu queria é figurinha. Nem quero essas merda, fica pra vocês aí. Com certeza quando eu era criança eu peguei e fiquei lendo a figurinha do mago. Não é isso. Não é isso. Ih, é o... O Malfoy. Com segurança dele ali. Deixa eu meter porrada minha mão. Não dá. É muita explicação. Vamos embora. Vamos jogar. Ainda me aparece essa menina chata aí. Bora, porra. Ficando pra aula. Bora. Isso aqui é uma sala de respeito. Olha lá, as salas horrorosas da UF. Isso aqui é direito. O professor é gago também. Ah, tem que desenhar. Close, ah. Não sei se eu tenho coordenação pra isso não. Ah, mas tem tempo. Caralho, deixa eu ir rápido. Aí eu vou passar. É. 7,5 tá bom, porra. Flipendo. Passei, né. Porra, 5 pontos para isso. O que é isso? Segunda chamada. Vai até passar, ó. Foi rápido. Ih, caralho. Não deu. Não deu. Foi mal o que eu fiz. Reprovei. Ah, tá bom. 5 pontinhos. O importante é aprender o feitiço. Desafio. Desafio. Como que dá play nisso aqui? Nesse momento eu estou apertando todo o meu teclado que eu não sei. Os botões. Essa porra travou. É. Foi. Estava carregando mesmo. Não era botão que tinha que apertar não. Mouse. E, rapá. Ah, não lembrava que era assim. Esse é meio ruim porque... Ah, dá para fazer no teclado. Está travando que é uma maravilha. O que era para o Windows XP, né? Realmente. Ué. Tem um sinal ali, eu não posso? Ah, vai me ensinar. Bom, vamos embora aí, ó. Uau. Empolgante. Ah, eu peguei uma estrelinha. Vou pegar ela no estilo. Hehehe. Porque... Achei que eu ia morrer. Ah. Pô, fala a verdade. Meio chato, hein? Meio chato. Até enchi o saco. Quem quiser jogar, ó. Sei lá. Baixa. Se quiser ver, deve ter alguém com paciência que fez esse vídeo inteiro. Valeu. Show. Abraço. Tchau, tchau.